o modifier late permite criar the shapes 2 dimensões em shapes 3 dimensões rotacionados em um eixo criaremos uma supply line do tipo line na visão top clique com o botão direito para que a última linha seja cancelada criado a supply line a supply line para exemplo vamos em modify procure late vamos abrir a guia perspectiva ampliada clique no botão max miss toggle vá em orbit ou ctrl r para rotacionar a cena ctrl menos para você observar o objeto criado a partir de um shape rotacionado em torno de um eixo vai em modify o list perceba que há o leite e dentro do leite seu sub-object clique em axis para mover o axis para onde você quiser você pode a fazer o alinhamento a partir do máximo do centro e do mínimo vá em leite clique em axis sub-object axis deixe na base do objeto novamente vá em leite mude o alinhamento para o centro aumente o número de segmentos do objeto selecione f4 ou simplesmente vá em perspective views você terá a opção de edge faces onde você visualizará os segmentos que você acrescentou a malha do objeto clique em e clique em e ou vá no menu onde está select and rotate e rotaciona o objeto perceba que a rotação não foi agradável de um mundo selecione snap toggle e snap angle e snap angle angle snap rotaciona o objeto de 5 em 5 desmarque a opção faced edges faces desmarque snap toggle permaneça apenas com o ego snap selecionado pressione r ou vá no botão select and non uniform scale você pode escala-lo no eixo x y z ao mesmo tempo mova avioport dê um ctrl r visualize o objeto criado e イ